Nosso amor que eu não esqueço E que teve seu começo numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato, sem elite, sem luar Sem violão Perto de você me calo Tudo penso, nada falo Eu tenho medo de chorar Nunca mais quero teu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa, amiga, pedir Que você me diga Se você me quer ou não Diga Que você me adora Que você lamenta e chora Nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga mesmo que eu não presto E meu lar É um botequim Que eu, eu, eu Arruinei sua vida E eu não mereço a comida Que você pagou pra mim E eu, eu... E eu, 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 eu Eu, eu, eu... Eu, eu, eu Eu, eu... Perto de você me calo, todo penso Nada falo, pois eu tenho medo Muito medo, muito medo De chorar Nunca mais, nunca mais quero o seu beijo Mas meu último desejo, você não pode negar Se alguma pessoa me... Pedir, pedir que você lhe diga se você ainda me quer ou não Diga que você me adora, que você lamenta e chora A nossa tremenda, a nossa malvada, a nossa doida E as pessoas que eu detesto É um dia mesmo que eu não presto E meu lar é um boutique Eu não mereço a comida que você pagou pra mim Eu não mereço a comida Eu não mereço a comida Eu não mereço a comida que você ainda me quer ou não Eu não mereço a comida que você ainda me quer ou não